Este vídeo é em oferecimento Shared Games, a sua loja de games, e True Gamer Revolution, de gamer para gamer. E fala galera, Leo Ramos na área. E hoje, como vocês podem ver, é dia de Call of Duty, e trago para vocês um vídeo diferente, não é que é diferente, mas hoje eu vou procurar uma parte daqui para jogar ao vivo, e em ritmo de Black Ops 2 eu vou jogar Black Ops. E o vídeo de hoje vai ser um papo sobre o YouTube, na verdade isso vai ser mais um desabafo, vou confessar para vocês, já tem um bom tempo que eu estou, vou confessar também, triste com o YouTube, Porque muita coisa mudou, eu estou no YouTube há 4 anos, vai fazer 4 anos há, mês que vem ou em novembro, não lembro, ou é esse mês, é não sei, não vou falar a verdade. E de um tempo para cá, eu vi assim, não é poucas mudanças, muitas mudanças, tanto para o bem, como para o mal. Confesso que muita gente está estragando o YouTube, vou falar a verdade, eu estou bem triste, eu não consigo guardar isso, assim, eu penso eu que não são só inscritos que eu tenho, mas também são amigos. Então eu falei, ah, vou me abrir, né, falar o que eu penso, bom, já tem um bom tempo que eu tenho percebido que o YouTube está diferente, está muito diferente, como eu falei, eu estou há 4 anos, sabe que 4 anos no YouTube? É, todos esses YouTubers, eu vi começar a fazer vídeo, Inguiléu, Rolandinho, que é da mesma época, eu vi eles começarem, Lugero, toda essa galera, eu vi eles começarem. E vou confessar a primeira coisa que assim, eu fico triste, o YouTube já foi mais unido, já foi, realmente já foi, a galera se ajudava, a galera comentava, ah, pô cara, legal o seu trabalho, mas tem que mudar isso. O pessoal dava mais valor ao que fazia, hoje eu posso te dar certeza de que não tem isso mais, não vejo mais vídeos feitos pra gente que quer um conteúdo, não. Então, hoje eu posso te garantir que 80% do YouTube é pra ganhar dinheiro, o que que aconteceu? Vinda pro Machinima, não estou falando que foi culpa do Machinima, mas é sim da mente do brasileiro, querer tirar proveito de tudo. A culpa é do brasileiro, nós, humanos, tem um negócio que muito gringo fala, é, se chama, o jeitinho brasileiro, é, acreditem, mas eu converso muito com gringo, muito. Converso com sueco, americano, pra quem não sabe, eu já, já, eu joguei mais de 3 anos competitivo, e eu fui, já entrei, meu clã foi top 3 MLG, do, no Wii. E uma das coisas que muitos falavam é o jeitinho brasileiro, não, falam do jeitinho brasileiro, até aqui no Brasil mesmo se fala disso, né. É, e, e, isso foi o que começou a estragar, foi o nosso jeitinho brasileiro. Que que é? A gente querer tirar proveito. Dá pra contar nos dedos youtubers que fazem, pelo prazer de fazer vídeos. Ó, dá pra eu falar, o Bruno Magalhães, amigo meu. Cara, eu, eu, eu posso te garantir, ele, 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 ele faz o vídeo com uma alegria, assim, que a gente não vê em nenhum outro lugar. Me desculpa, não tem youtuber que faz daquele jeito. Eita. Não tem. É, eu, eu vi muito, muito, muito youtuber, muitos. Já acompanhei muitos youtubers. E não vejo ninguém ter esse amor fazer vídeos. É, não tem. É a verdade. Ah, e a gente vê, cara, quantos, quantos canais estão pra fazer dinheiro. Aposta qualquer bosta. Aposta o cachorro mijando no YouTube. Cara, começou o canal, sério, e depois que entrou pra uma parte, tira. Deixa o canal de lado. Começa a fazer qualquer coisa. É triste, eu fico, eu confesso pra vocês, é muito tempo eu vou olhando o YouTube, como tem decaído. É, a gente vê pessoas no YouTube que tiram proveito das outras. Que fazem amizades pra ganhar um inscrito. Isso é mais um desabafo, galera, do que, do que, sei lá, não sei explicar, mas é verdade. E eu, assim, eu olho, eu tô vendo, assim, o YouTube crescer, em partes, mas por outras, só degredindo. Ah, eu falo assim, vocês devem estar pensando, ah, é inveja de algum canal, é, não sei o que, não. É só que, é triste você, fazer um trabalho há um tempo. E, sim, você vê a coisa definhando. Essa é a palavra, definhando. Ou não. Opa, dogs. E, mas eu não posso fazer nada sobre isso, infelizmente. O máximo que eu posso fazer, é, é isso, falar. Desabafar aqui, entre nós. Eu, eu tenho um sonho de, de quem sabe o YouTube voltar o que era. Eu, eu, eu vejo quantos canais que, depois que chegaram pro YouTube, e olha que eu falo de canais grandes. Estragaram o YouTube. Estragaram o YouTube. Aquela famosa panela. Então, isso aconteceu. E não é longe daqui, não. Foi no YouTube. É. Acabaram se formando grupos. Ah. E sabe o que é o mais triste? Eu cheguei a ver grupos querendo ferrar outros grupos. Tipo, ah. O meu grupo é meu. Eu não vou ajudar o seu. Não vou ver o canal seu. Etc. E agora? O que que eu faço? Nada. Reclamo. Negócio que eu, eu falo pra vocês. É. Já recebi vários contratos de parceria. Sabe por que que eu não aceitei? Podem, podem pensar. É mentira. É. É não sei o que. Tenho medo de fazer isso subir a minha cabeça. Eu confesso. Eu sou uma pessoa que, às vezes, se deixa por levar por algumas coisas. E eu tenho medo desse negócio de parceria. Ah. É que agora eu não tenho mais como, também. Tem isso. Tudo bem que uma partner entrou em contato comigo. Uma partner nova. E eu recusei. Mas eu tenho medo. De, sei lá, tipo, ah. Eu tenho parceria. Sai daqui, nojento. Tenho medo. Mas quem sou eu? Pra falar o que pode acontecer. Ah. Hoje. O máximo que. Que eu vejo. Eu vou falar um bagulho pra vocês. É. No YouTube de hoje. Like favorito. É o mais importante. Eu já vi nego lá. É. Fazer do YouTube. É. Fazer o YouTube. Estragar amizades. Pra que isso? Pra que? A gente tá se rebaixando a tão pouco, pessoal. Tá. A coisa tava tão legal. O Machinima tava indo pro Brasil, pessoal. Sabe o que é isso? Pelo que eu entendi. Nos vídeos do Edu. Um canal que eu assisti o outro. Que eu acompanhei desde que era pequeno. O canal dele e tudo. Acreditem. Já cheguei a ter mais inscritos que o Edu. Ô louco. Eu confesso que eu nunca fui de levar meu canal a sério. Quando eu comecei. Já era tarde. Mas então, pessoal. Era isso. E. Eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor ao nosso trabalho. Eu acho que você tem que dar mais valor ao seu trabalho. Nunca deixe ninguém falar do seu trabalho. Ah. É uma bosta. Se você faz com coração, é ótimo. Era isso, pessoal. Foi mais um desabafo. Não sei o que vai dar. Não ligo para deslikes. Se quiser dar um dislike aí. Esteja em paz. Bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.